Fala galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal Você que não é inscrito, não deixe de se inscrever, deixe o seu like E hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa mudança aí da minha balde pra minha Wmark Todo mundo sabe que a maquininha balde ela só vende com fio E todo mundo sabe que a maquininha sem fio, ela veio pra facilitar E todas as máquinas que eu trabalho são sem fio, porém a balde é a onda que tinha fio O que eu fiz? Eu tinha uma Wmark aqui que eu não usava ela com frequência Eu peguei a minha balde e testei pra ver se cabia na Wmark e eu consegui E agora a minha balde ficou sem fio, eu usei a Wmark pra transformar numa balde E eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo, beleza? Então roda a vinheta e me acompanhe Fala pessoal, beleza? Estou com as máquinas aqui que eu vou fazer a troca Essa maquininha aqui é a Wmark, era uma máquina de corte E essa daqui é a balde, todos sabem, conhecem É uma máquina que não tem a regulagem aqui Ela é seis vezes mais baixa, ela é seis vezes mais baixa que a zera normal de uma máquina Então ela é muito usada na barbearia pra poder fazer um corte na navalha e não usar a lâmina Só com a maquininha você consegue pra poder passar a shaver Só que o único problema é que ela tem fio Ela não é uma máquina atualizada ainda que a Wall Face Que veio sem fio Então o que atrapalha é o fio Eu, como tenho duas máquinas sem fio, já estou acostumado Então eu vou fazer uma adaptação aqui pra ficar a balde sem fio também Eu vou transferir ela pra Wmark E eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz Pra vocês verem como dá certo Talvez você tenha uma máquina aí Wmark ou uma Q&A Que também dá Você consegue transferir e deixar a máquina sem fio Então eu tenho três máquinas E vou mostrar pra vocês aí as três que eu tenho Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó Eu trabalho com essas duas máquinas Que é a Magic Clip e a Senior Só que a balde ela é com fio Então eu vou transferir ela pra cá Vai ficar com três máquinas sem fio A balde e duas de corte Beleza? Isso aqui é pra facilitar o meu serviço Tá bom? Olha aqui pra vocês verem, ó Olha o fio aqui, ó Então nós vamos fazer essa troca aí Vamos junto comigo aí Pessoal, então eu vou soltar aqui, ó Pra vocês verem A lâmina da Wmark É bem simples Toma cuidado, ó Tá vendo? Pra não soltar essa pecinha aqui, ó Muitas pessoas soltam ela e tem dificuldade de colocar É simples, ó É só você colocar aqui e encaixar aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Por dentro do plasticine aqui, ó Ela já vai ficar bem presa, ó Tá vendo? Vou fazer uma limpeza nela depois Aqui é só pra mostrar pra vocês a troca Tá bom? Então, ó Soltei a lâmina Aqui, ó Vou organizar aqui pra ficar melhor Se você for fazer essa mudança Faça em cima de alguma coisa, ó Tá vendo, ó Pra que não venha cair no chão Quebrar a lâmina, entendeu? Porque é caro, pessoal Então você tem que tomar cuidado Pra não quebrar, tá bom? Então faça em cima de alguma coisa Pra se caso acontecer o risco de cair Não trincar a sua lâmina Solta aqui, ó Pronto Praticamente ainda vai desmontar ela Pronto Tá desmontada aqui em meio Agora vamos aqui, ó Pra balde Vamos soltar aqui Vamos organizar aqui, ó Pra não misturar Vamos soltar aqui, ó Pessoal, é bem simples Talvez você tenha uma máquina parada aí E não sabia que dá pra fazer isso Entendeu? Como eu tinha Eu olhei e falei assim Eu vou tentar Pra ver se eu consigo Eu vou montar aqui Essa daqui Pra não ficar parada Opa Opa Ele é muito errado Vamos aí, gente Acontece É ao vivo Quem tá assistindo esse vídeo aí Não esqueça Não esqueça De deixar o seu like E comentar o que você tá achando Beleza, pessoal? Vale nos ajudar muito aí Máquina de corte Tá vendo, ó Agora vamos montar a balde Na W Mark Pra ficar sem fio Primeira coisa Vamos colocar aqui Encaixa legalzinho aqui, ó Pra não espanar aqui, ó Essa carcassinha de plástico Beleza, pessoal? Que estraga muito rápido Coloquei aqui, ó A pecinha Encaixei ela aqui legalzinha Agora vou pôr Encaixei ela aqui, ó Uma peça Isso, gente Tá dando certo aqui Vou colocar aqui Vou organizar Pra depois apertar Coloquei os dois parafusos Antes de eu apertar bem Eu só Venho aqui Regulo a altura Que eu quero da lâmina Pra depois apertar Olha lá Pronto, galera Finalizado Bem reguladinha Pra vocês verem aqui, ó Ó Tá vendo, ó Testado Não corta E agora Pra finalizar Olha o que eu vou fazer Essencial Três botinhos Um, dois, três E deixa E deixa Lubrificando Ela faz um pouco Esse barulho Porque é lâmina Ferro com ferro Então ela dá Esse barulho aí Agora se eu colocasse Uma lâmina de cerano Que igual tava Igual vou fazer um teste Depois Eu acho que Abaixaria um pouco Esse barulho Eu vou fazer um teste Depois Qualquer coisa Eu trago um vídeo Pra vocês aí no canal Tá bom Obrigadão Tamo junto E Manda pra outro amigo aí Que é barbeiro Quem tá começando Ou até mesmo Você aí Que gostou Não deixe de comentar Deixar o seu like Obrigadão Tamo junto Valeu